Quarta da Sorte traz pra você, no primeiro prêmio, um Abroi Zero Kilômetro! Segundo prêmio, duas TVs 32 polegadas! Terceiro prêmio, um Xiaomi Note 10! Premiação total, R$ 26.500! Seis extras de R$ 500 cada! E a cartela apenas R$ 1,25! 2 de março, quarta-feira, às 21h! Aqui no Canal da Sorte! Realização, Instituição Alex Alves! E aí